Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Já peço em vocês que quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Bom pessoal, hoje a gente está voltando aqui com a colheita do nosso sorgo Como vocês podem ver, a gente está colhendo Assim que terminar a colheita, a gente vai estar tanto a colheita do sorgo Depois a gente tem o milho para colher lá por cima da sede da fazenda A gente está entregando a fazenda, vamos estar vendendo Lembrando a vocês que votem na enquete que eu deixei aqui no Youtube, tá ok? Vocês têm duas opções lá, as duas mais votadas foram Fazendas Paraná e o Fazenda Santa Alice Então se vocês puderem dar aquele apoio lá no voto, eu agradeço vocês de coração para escolher o nosso novo mapa de trabalho Lembrando também que a gente está com novas parcerias aí, tá? Se vocês puderem dar aquela força lá, agradeço de coração Vamos juntos, tá ok? Passar aqui nos canais parceiros aqui nas descrições do vídeo Na AgroLE Dá aquela força lá na... Na... Na Turma do Farm, lá no Instagram da Turma do Farm também Comenta lá, vem do canal do Boiadeiro Gamer Qual cada uma delas que vocês puderem passar Comenta aí, vem do canal do Boiadeiro Gamer Eu já fico feliz, ok? Tamo junto Se puder dar uma passada no meu canal no Twitch também, eu agradeço de coração Ok E vamos, vamos, vamos pegar nossa bazuca aqui Corre aqui que se essa coleteira vai encher Vamos, 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 vamos Só ajeitar aqui Vamos que vamos Espera na parte do lado que ela vai... Ela vai estar voltando pra cá Pessoal, comentem o que vocês têm achado das nossas lives Da nossa série que a gente tá terminando aqui Quase encerrando a série do Farm West Brasil E... Preciso do apoio de vocês aí Lembrando que a gente terminou a sorte Vamos ver se a gente consegue colher a cana no multiplayer, tá ok? Ver se a gente consegue... Tá colhendo aí no multiplayer Vamos que vamos Consigo o apoio dos amigos meus aí pra gente tá colhendo a cana Pra andar mais rápido, né? Vamos lá, vamos Vamos, vamos variar aqui Essa é a marca? Então eu passo direto Vamos dar uma passada aqui na carreta, vamos jogar isso lá dentro Já já vamos ter que ir no armazém descarregar essa carreta Aí ó Vamos descer pra lá, cara, tá chegando lá na parte lá já Vamos ver aqui 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 Voltar para cá Pessoal, se puder daquela força lá no Twitch Agradeço o coração Vamos junto Lembra que a gente tem um encontro marcado lá Todo dia na parte da manhã, já sempre que possível Depois das oito Depois das oito da manhã Calabira Calabira Aí, ó Aí, ó Espera aí de cá, deixa eu ver que tá acabando Espera aí de lá que eu vou soltá-la na cidade de cima Descarrega Vai passar pra ela de cima aqui Vamos ver se vai Vamos lá, ó Pessoal, a gente vai tá encerrando O vídeo de hoje por aqui, tá ok Vamos tá encerrando aqui Agora tá encerrando Logo mais à noite tem mais Tá, obrigado aí A presença de cada um de vocês aí que tá assistindo Tá deixando seu like, deixando seu comentário Obrigado aí por dar essa força aí Pra ver que o nosso canal crescer cada dia mais Né Muito obrigado aí de coração E vamos que vamos Vamos que vamos Fiquem com Deus E até a próxima Fui